cole família beleza que é o pigman e bom galera hoje eu trago para vocês família uma sede muito da hora sim galera vou mostrar a sede de vila com baía bioma de taiga e bioma de neve né pertinho da taiga né eu vou tá colocando nome de taiga porque eu só vou tá colocando neve e além de ter bioma de neve tem picos de gelo mas antes de começar esse vídeo galera eu vou tá mostrando dois canais que inscritos né o primeiro é o senhor andré e o alberto henrique são dois inscritos que tragam um vídeo de série de sobrevivência vou deixar o nome do canal deles na descrição tá desses inscritos tá mas eu não sei o nome deles por o nome do link né só sei o nome do canal mas eu vou deixar o nome do canal pelo menos tá mas podem não fiquem tristes tá vocês dois aí não fiquem tristes tá por eu não colocar link mas eu vou colocar canal podem ficar tranquilos tá então vocês vão clicar em jogar né só dele tá esse mundo e eu vou clicar no novo vocês não tá indo novo aí vai ter tipo assim ó meu mundo eu vou deixar meu mundo aqui avançado vocês não tá indo avançado não pode nesse quadradinho de servidor né e vocês vão tá clicando na sede a semente é tipo assim ó copy copy essa é a sede o tipo de mundo tem que ser infinito tá você pode escolher tipo um modo de jogo eu escolher criativo tá é se você quiser ele pode escolher fazer sobrevivência o criativo tá se eu mostrando sobrevivência é muito mais complicado é muito complicado nem vai dar para mostrar a sede então eu tô mostrando se eu sigo no criativo tá vou colocar no criativo e vocês vão tá nascendo lá nem lá nessa nesse bioma de taiga tá e vocês vão tá nascendo lá pertinho das árvores de cavalo e de eucalipto eu falei errado é eucalipto tá então se eu tô nascendo numa vila né aqui vai ter algumas dungeons né umas casinhas vai ter é aldeões tem vai ter biblioteca plantações aqui umas plantações de trigo tá se você jogar no survival você pode pegar trigo pega madeira lá faz os equipamentos você chegaram nos picos de gelo ó quando você tiver nascendo na taiga você não tá seguindo por ali se você tiver no sobrevivência você vai aqui e na verdade é para lá vocês vão seguir por ali ó é lá onde é que vocês vão seguir é nessa entrar aqui bem pequena de picos de gelo vocês vão estar encontrando os picos de gelo tá esse é muito op eu achei muito mas muito op mesmo essa cidade era muito louca dá para você fazer muita coisa aí tem vários picos de gelo aí tem você pode encontrar aqui não tem ravina né uma ravina porque ela é completamente não é havendo os jovens titãs e ravina da caverna é é uma caverna uma ravina só no minecraft tá não é dos jovens titãs mas é isso aí eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui se você gostou deixa o seu like se inscreve no canal ative o sininho para receber todos os vídeos tá se você for novo no canal se você é novo no canal se você não é inscrito já se inscreve e ative o sininho de notificações tá se você é novo tá então antes então antes de terminar passa o meu telefone de vocês por favor aí vocês vão concorrer uma ligação tá minha e vocês uma chamada de voz eu vou tá chamada de voz né porque né é isso mesmo mas então esse foi vídeo se você gostou deixa o seu like até o próximo vídeo galera me ajuda a chegar nos inscritos valeu falou família e fui tamo junto é nóis tamo junto e fui